Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Coisas que só acontecem no Brasil, parte 2. Tá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É a segunda parte do primeiro vídeo, bom, se é a segunda parte é porque teve o primeiro que eu já vi, né? Peço desculpa pela demora, foi até um mito da Twitch que me pediu pra ver esse vídeo. Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E se vocês souberem que tem mais algum vídeo que de repente eu comecei e tem parte que eu ainda não vi, deixe nos comentários pra gente poder assistir também, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem de perto pra ajudar o Negão se inscrever no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesapoderosa Berchak está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, bora? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Salve, brasileirinhos maravilhosos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um dia em que nós estamos mais uma vez vivendo nesse país maravilhoso. Que está sendo governado por uma criança mimada. Mas que não deixa de ser um país maravilhoso. E na parte 1 vocês viram coisas que só acontecem aqui no Brasoli. Agora vocês irão ver a parte 2 devido ao enorme e maravilhoso feedback de todos vocês. Também devido a nossa capacidade infinita de produzir conteúdo. Então muito provavelmente poderemos aí ter uma parte 3. Por que não, né, meus queridos brasileiros aqui? Opa, exatamente. Tudo depende de você. Agora, Rui, esteja o canal 5 estrelas. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito ou inscrita. Um aplauso para esse vídeo. Vamos começar agora com o primeiro meme que só acontece no Brasil. Zeca Pagodinho tomando uma cerveja às 8h20 da manhã. Com uma imagem ainda de São Jorge na frente dele. E com um quadro atrás dele de vó. Ele é milionário. O quadro está torto? O quadro está torto. É um quadro de vó. Ele tem São Jorge na frente dele. Ele está de regatinha. Óculos escuros de bicheiro. E um copo de cerveja. Aqueles copos de boteco que o pessoal fala erradamente. Copo americano. Não, copo de boteco. Copo americano é o nome errado. O nome certo é copo de boteco. E tudo isso às 8h20 da manhã. Esse cara é meu herói. É meu ídolo. Nada grita mais Brasil! Brasil! Do que isso, cara. Essa imagem pesa o meu dia melhor. Eu espero que tenha feito o seu dia melhor. Cara, uma coisa que eu não consigo gostar é cerveja. Já experimentei e eu não gostei. As únicas que eu posso dizer que eu gostei mais ou menos é a cerveja preta. Aquela mouse beer, no caso. Não sei agora qual marca que é. O que eu bebi eu achei mais ou menos boa. Mas a restante, pra mim, é tudo o mesmo gosto. Tudo igual. Cé! Foda! O pagodinho representa todos os brasileiros. Se você tem algo aí na sua cabeça que seja mais Brasil, deixa aí nos comentários que eu duvido que exista algo mais Brasil do que isso. Se eu pegar o talarínico que fica secando a garrafa de café dos outros, vou pegar esse boca de canudo e fazer ele tomar café coado de pó velho e na minha meia da sorte que não lava 15 jogos do Corinthians. Conto com todos, Gervásio. Gervásio! Ok. A coisa Brasil é o nome do cara. Gervásio. Não existe nada mais Brasil do que alguém chamado Gervásio. Se você se chama Gervásio, eu já sou seu fã. Me dá um autógrafo. Deixa o seu comentário lá. Gervásio. Lá no campo de comentários desse vídeo. Só que eu vou considerar um autógrafo e vou ficar muito feliz. Gervásio. Que nome absurdo. Detalhe. Gervásio representa o torcedor do futebol brasileiro. De preferência do Corinthians, que não lava uma meia dele há 15 jogos. Exatamente. Você é corintiano, Kross? Não, eu sou o Santista do Tique Prey, Tique Prá, Tialibrá. É corintiano. Banco Santander Brasil. Boa tarde. Nós do Banco Santander estamos trazendo novidades para os nossos clientes. Aumento de limite e essa disponível para o seu cartão Santander. Percebam que eu não estou lendo pausadamente porque não tem pontuação. Eu estou lendo exatamente como os caras estão escrevendo, beleza? É o Banco Santander, afinal. Eles jamais cometeriam um erro desses. Não, Banco Santander, Santander. Santander, Santander. Exatamente. Se a senhora tem interesse em receber esse benefício, responda este e-mail com a palavra sim, confirme os dados aqui, senha de qualquer cartão. Meu Deus, isso é difícil. Santander e codico de segurança do seu cartão. A Zinc confirmado os dados solicitados. Agente, vamos dar agilidade no seu aumento de limite. Acesse o aplicativo Wei Santander que você verá seu novo limite de crédito liberado. Acredito, na verdade. Desculpa, li errado. Responda este e-mail com os dados solicitados aqui para continuar. Banco Santander, cartões, atendimento online e agradece seu contato. Mas ninguém te contatou, burro. É você que está mandando e-mail. Eu acho que isso aí não é Santander não, mano. É Santander, cara. Meu Deus. É tipo aquele Banco dos Brothers, né, mano? O Banco Brodesco. Oh, meu. O trabalho de português. Que não tem, né? O famoso acento no trabalho de português. Eu, geralmente, não seria o chato da gramática. Mas se você faz um trabalho de português e não bota acento no português, Aí, meu parceiro, você meio que falhou na vida. Israel Santos, 17. João Momborrade, 20. Lucas... Por que tem números? Que é o número de chamada. Espera aí, só um segundo. Não tem como isso ser o número da chamada, cara. Ou é? Mano, quantos alunos tem essa sala? 40 e poucos? Mas é normal, cara. A minha antiga escola, quando eu não tinha pandemia, tinha 45 alunos. Exatamente. Só 13 iam na escola. Cara, na minha turma tinha 32 alunos e a gente já tava com super lotação. Linda capa e ótimo trabalho. A professora adorou o trabalho. Os caras meteram clube das Winx, unicórnios coloridos, vitinho sofoda com óculos escuros. E erraram a palavra português. E a professora adorou. Eu posso dar um desconto pra eles. Eu só aprendi a digitar o acento circunflexo no ano passado. Meu Deus. Quem foi que fez a entrevista do Cross pra gente entrar na empresa mesmo? É com você que eu tô falando, Jared. Ok, essa imagem aqui tem um contexto e eu vou dar um segundo para que Cross explique essa imagem. Cross, você tem a chance de finalmente se redimir por não saber que existe acento circunflexo no seu teclado. Vai. Eu faço o som pra você. Você tá gritando baixinho porque sua mãe vai te chegar? Mas pra quem não sabe, o Cross é um grande amante de truco. Eu também era, mas eu infelizmente não jogo mais truco porque eu não tenho carta. E eu não tenho amigos para jogar truco. Truco online, ué. Ah, sei lá. Você nem me convida pra jogar truco. Boné vintage de Casas Bahia, 30 reais. Cara, você ganha de graça isso se você for nas Casas Bahia. Não se dá o trabalho. Mas é vintage. Vintage. Nem sei o que é isso, mas vambora. Os caras gourmetizaram o boné nas Casas Bahia. Já que não vai dar seta, pelo menos aponta com o chifre pra qual lado você tá indo. Pelo menos, né, liga a luz do chifre que daí fica mais fácil de ver, né? Eu acho que a classe trabalhadora mais injustiçada do Brasil são os motoboys, sabe? Por quê? Porque os motoboys, eles têm que lidar com pessoas. E lidar com pessoas é uma merda. E eles lidam das maneiras mais criativas possíveis. Por exemplo, o cara que não dá seta, ele já bota esse adesivo. Pra que caso o cara volte a não dar seta, pelo menos eles xingaram o cara. É tudo que importa. Tô fechado com os motoboys sempre. Tamo junto. Ah, não, mano. Encontrei o erro aqui, amigo. É, tá, eu encontrei o erro. Tem duas caras de capacete azul e os dois caras atrás não estão usando o capacete. Esse é o erro, parabéns. É assim que se faz em casa no Brasil. Sentido obrigatório à direita, não tornem à direita. Agora eu fiquei um pouco confuso. E agora? Seria essa a sinalização de Schrödinger? Eu acho que você tem que fazer o que a placa tá mandando. Então o que acontece se uma pessoa chega naquele ponto ali? A vida dela acaba? Não, ele entra em estado de superposição quântica, como foi previsto no experimento psicológico, entre aspas, do Irving Schrödinger. Olha, você até que é um pouco inteligente aqui, meu. O Xanth. Mulher erra no caminho e invade corrida com um carro de passeio em interlados. Será que ela ganhou? Eu não sei qual dos carros, que é esse aqui da esquerda. Eu acho que é o carro que tá fora da pista. Pior que ela se passa facilmente por um carro de corrida ali, ó. Tá vendo? É, passa mesmo. Mini Cooper, carro esportivo, carro legal. Mini Cooper. Safety car, inclusive, ali em cima. Ai, eu amo o Brasil, cara. Ai, ai. Eu amo o Brasil. Às vezes eu odeio, mas a maioria das vezes eu amo. Suas rugas te incomodam? Sem Botox, com Botox. Se tem alguém aplicando Botox em cachorro, eu juro que eu vou agredir. Agrida. Ok, Cross, qual foi o vídeo que você me falou que você tinha feito mesmo churrasco na sua carteira, lá na sala de aula? Hum, eu acho que é o vídeo de escolas brasileiras. Me diga uma coisa, se te desse um carrinho de supermercado e você pudesse levar ele pra dentro da sala de aula, você faria isso? Cara. Cara. Beleza, Cross, responde. Uma boa ideia até, né? Eu não consigo entender qual que é a necessidade que o Akim tem de cortar o Cross, cara. O pior de tudo é que eu ainda falei, Cross, responde. E o Akim, cara! Apenas churrasco fica gostoso. Só não esquece de forrar a parte de cima, porque senão vai ter aquele gostinho de ferro. Ou caso você não tenha ferro na sua alimentação, é uma boa opção. Não, não. Fala a boca, Pronto. Vocês sabiam que antigamente, quando faltava ferro na alimentação, as pessoas literalmente colocavam brego no feijão? Eu acho que isso é uma boa refeição. É a única refeição que eu vou poder comer. Você obviamente não come o prego, né? Mas o prego, tipo, solta o ferro lá no feijão e você come o feijão, entendeu? Foi uma pinhomultra em microscópico, silico-vulcânico, uniósia ali, mas tá tudo bem. Meu pai comia isso e tá vivo. Eu tô vivo também. Tá todo mundo bem. Ninguém saiu com o securrala. Eu como prego eu passo bem. Comece seu café da manhã por aqui. Tapioca, omelete, caipirinha. É tudo que o brasileiro precisa. Caipirinha. Café da manhã. Café da manhã. Oito e vinte já é hora de tomar um negocinho. Caipirinha é cachaça, limão e açúcar. Pode ser com vodka também. Na verdade ia falar que eles pegavam o Jeca Tatu, colocavam dentro do triturador, colocavam uma cedrinha dentro do Zeca Tatu. Zeca Tatu? Jeca Tatu. Ah, o Akim é muito novo. Ele não vai conhecer. Eu também não sei. Foi muito bom, Kras. Ótima referência. Eu demorei pra entender o que que era essa imagem. Cara, isso é uma cama gamer. Uma cama RGB gamer pra jogar Euro Truck Simulator. Os caras fizeram uma cama com a caçamba de um caminhão. Mas tá certo, mano. Tá certo. Por que que você não vai aproveitar todas as partes do seu veículo? É caro. E outra, cara. Como ele botou isso pra dentro do quarto dele? Tem certas coisas que a gente não pergunta, Kras. A gente só aceita. Além dos motoboys, nós aqui do canal, parede de ir, simpatizamos com os caminhoneiros. Tamo junto, caminhoneiros. Bial conversando com o Zé Cotinho. Parece alguma invasão hacker da Rede Globo, mas não. É uma entrevista. Se fosse um youtuber zoando, botando um green screen, botando ali na Gautinha, eu acreditaria tranquilo. Informação, 50 centavos. Se eu souber, um real. Esse é taxista brasileiro. E ainda tem gente que pede Uber. As maravilhas do táxi brasileiro. Apoio o táxi. Qual o nome do sistema operacional que você está vendo nas aulas? A. Janela. B. Windão. C. Windowzinho. D. Windows. E. Winderson. Meu Deus do céu, mano. Uma pergunta dessa, o cara consegue errar. É o Winderson. Você nunca viu o vídeo do Winderson, cara? Ai, que burro. Correios. Se chegar e não tiver ninguém em casa, pode entregar na casa da frente. Volto já. Para eu saber que foi entregue, marque com um X no espaço abaixo. E se simplesmente botar o X ali e eu roubar a encomenda dele? Aí seria mais Brasil ainda. Ia, né? Cuidado aí com você que pediu sua RTX 3090. Não faça isso. Você vai ser roubado. Você não quer que isso aconteça com a sua RTX 3090. Mas você não pede uma RTX 3090 no Brasil. Verdade. Não é impossível. Correios ainda. Acho que ela quis colocar isso aí porque vai que o Correio te falasse, hum, não está em casa. Vou embora. E foi embora. No 8-Ball Pool é fácil. Vem no boteco, vagabundo. Ah, Enzio Game 3, Minecraft 2007. Você adora bater um botecão. Olha a cara aí de quem mete ali o ponta-taco ali na frente ali da bolinha. Olha a cara de quem sabe dar um cabrito. Vocês não sabem o que é nenhuma dessas gírias, vocês dois, né? Não, mas olha a cara de quem bota giz no taco de... De... O bagulho desse aqui vem? Baseball. Sinuca. Passando o bagulho do sinuca aí e não sabe pra que serve o giz. Pra você que não sabe. O giz serve. Pra botar pressão, medo no adversário. Isso aí. Só. Ok, ok, ok. Juro que eu estou tentando nesse exato momento pensar em alguma ocasião, qualquer uma que me veio à cabeça, de por que que a segunda maior emissora do Brasil estaria entrevistada entrevistando a saída de um bueiro. Eu estou tentando. Acho que ele tinha muitas coisas importantes pra falar. Eu acho que ele tinha que botar... Ok, eu consegui uma, Kroos. Olha, eles estavam esperando a saída das Tartarugas Ninja. Graças a Deus. Salvei o SBT. Tamo junto, mano. Meio milhão na conta amanhã. Alô, Silvão. Bah! É o Donatello vai participar do show do milhão. Banho aqui, seu cão e tosa. Sai um gato. E seu famoso... Banho e tosa, sai um aqui, gato e seu cão. Eu não sei por que que eles acharam que fazer uma propaganda dizendo que vai transformar seu cão num gato fosse ser uma boa ideia. Full metal alchemist. Aliás, vocês ficaram sabendo que hoje em dia, aqui em meio da pandemia e tal, tem bares se travestindo de packshops. Eu vi esses dias uma operação policial que entrou num packshop, daí você entrava no packshop, tinha uma salinha. Nessa salinha era um bar. É sério, velho. Isso é muito Brasil hoje. Talvez na parte 3 esteja, hein? Participantes de festa clandestina são colocados no chão e o policial vira DJ. A gente já viu essa já, né? Na verdade, acho que eu vi isso num react das minhas lives lá na Twitch. Agora que eu lembrei. Eu já vi isso daí. Tipo, o vídeo completo é todo mundo no chão com a mão na cabeça e o policial aqui, é fantástico, é Brasilzaço. Aqui o vídeo, ó, ó a polícia ali, ó. O policial aparece como DJ da festa enquanto ao invés das pessoas estarem dançando, elas estão detidas. Nós temos hoje mais o jeito da cena. É uma bastante curiosa. A festa tava bem concordida, né? Jogar pela galera que tá bem. É isso aí, o policial não fazia a menor ideia do que ele tava fazendo ali com os fratos ali do DJ, mas... Brasil. Nem todo mundo de Brasília é corrupto. E quem me garante que você aí dentro dessa Brasília não está assinando um decreto? Quem me garante que não é um safado dentro dessa Brasília? Tô brincando, né? Uma Brasília. Não existem pessoas ruins nesse mundo dentro de Brasília. Brasília é um carro magnífico. Compra em Brasília. É um carro fantástico. É um carro que tem Brasil até no nome. Eu vou filmar porque senão os outros chamam a gente de mentiroso ainda. Senão a gente sai como mentiroso. Olha o que eu encontrei na pista, cara. Uma charrete e um cachorro pilotando a charrete, bicho. Mano... Na pista, cara. Não é impossível isso. Vai lá. Dos estúdios da Marvel, o carroceiro fantasma. Se pra vocês o dia hoje tá difícil, imagine pra nós dois que descarregamos 6 mil tijolos no local errado. Will Smith é você. Não tá fácil pra ninguém, mano. Ainda pandemia não tem vídeo pra fazer, não tem filme, não tem nada. Ele tá descarregando tijolos no lugar errado. Ele é inexperiente ainda, cara. De Los Angeles pra Sapucaia carregando tijolos nas costas. Coitado, vai ter que levar tudo de volta pra Flórida lá. O Will Smith é fabuloso. Inclusive, usem figurinhas do Will Smith no WhatsApp. É muito legal. Só em Tatooine, mano. Só em Tatooine, mano. Mano! Caraca, mano. Não acredito que... Mano, você é louco, cara. O bagulho é louco. Uma pampa carregando um Uno, mano. Cara, é possível isso? É que ele deve ser possível. Que engraçado, velho. Olha isso. É engraçado, mano. Agora, como ele colocou ali, mano? Mantendo a sua velocidade normal. Mas isso é possível, né? Mas a pessoa cansa, né? O carro não... Ele cansa. Não, o carro não existe pra cansar. Ok, eu vou ser mais direto. O carro não sofre uma falha mecânica? É Brasil. O que eu tô falando de falha mecânica? Desculpa, gente. Eu tô desacostumado. Meu país é uma maravilha. Meu país é fantástico. Eu adoro o Brasil, cara. Eu adoro o Brasil. Se você tem aí a sua intenção de deixar a parte 3 e ter alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Os nossos patetas Kroos e Akemi vão ler todos. Eu não vou ler porque eu vou estar muito ocupado levando um Uno em cima da minha Brasília, que vai ser a próxima meta. Uma nova meta aí que vai participar do próximo vídeo. Enquanto isso, clica nesse vídeo aqui, nessa playlist, pra ver mais vídeos da hora. E não se esqueça que o Brasil é incrível. O Brasil é maravilhoso. Tamo junto, brasileirinhos. Quer dizer, sim e não. Quanto aí, Mitos, esse daí foi o vídeo do Roll Station trazendo a parte 2 aí das coisas que acontecem no Brasil. E eu acho que ele poderia colocar também... Não, se bem que eu acho que já teve na primeira parte alguém dando grau na moto. Então eu ia dar essa sugestão, mas acho que já apareceu na primeira parte. Não, se bem que eu acho que foi um policial que estava dando grau na moto. Tinha que botar, tipo, alguém gravando um desses moleques que fica, tipo, aqui onde eu moro, que é uma ladeira e os caras ficam dando grau, tipo, empinando a moto, subindo a ladeira e também descendo, dando grau. E tinha que botar isso caindo de bunda no chão, pra poder completar a nossa satisfação de ver essa cena maravilhosa. Amém? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. E se tiver a parte 3, que eu não sei dizer, mas se tiver, deixa nos comentários pra gente assistir, beleza? Se tiver outras partes, como eu falei no início, e repito, se tiver outras partes de outros vídeos que, de repente, eu ainda não vi. Eu sei que ainda tem do Mitologia, no caso, do Guilherme Analisa. Ainda vou trazer, se daí eu tô ciente, mas se tiver algum que, de repente, eu deixei passar despercebido, deixa nos comentários. Se tiver muito like up e muita gente pedindo esse vídeo específico, eu estarei vendo com vocês, tá bom? E antes disso aí, eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que tem apoiado meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para continuar trazendo vídeos pra vocês de segunda a sexta-feira. No caso, de um a dois vídeos por dia. Eu tô tentando trazer dois. Se não tiver como, um vídeo, pelo menos, vai ter de segunda a sexta-feira, tá bom? E é claro, você também que é inscrito no canal, que também me dá esse mesmo apoio quando eu deixo seu like, compartilhamentos e comentários, vocês me ajudam pra um caramba também. Valeu mesmo. Vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos. Até a próxima. Ah, desculpa, claro, ainda tem pessoal da Twitch também, antes de eu sair. Calma, gente. Oh, calma, bate não, calma. Pessoal da Twitch também que me ajuda pra caramba. Vai ter live essa semana, hein? Calma, vai ter. Eu não sei se eu já fiz live, de repente eu tô falando isso e já fiz live. Enfim. Mas, caso não tenha feito, vai ter, tá bom? Agora sim, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre e Maria. Bochecha de nós.